O mais importante festival de games independentes da América Latina chega à sétima edição. O Big Festival 2019 reuniu 20 mil pessoas em cinco dias de evento. O público teve a chance de conhecer 75 jogos, sendo 54 em competição. É a primeira vez que eu tô vindo aqui no Big e encontrei um joguinho que eu adorei. Eu já testei alguns jogos, já vou até começar a jogar em casa. É muito doido, mano. Tem muita coisa. Ganhamos! Ganhamos! Passamos! Neste ano, a premiação contou com 20 categorias e o Brasil se destacou em várias delas. Sem palavras. É inacreditável. Só de ter sido finalista já foi um prêmio gigantesco. Ganhar ainda o prêmio de melhor índio brasileiro é indescritível. Os principais assuntos do mercado de games foram debatidos em 120 horas de palestras, com a presença de 630 profissionais do mundo todo. A diversidade em jogos ajuda a nos entender outras culturas em todo o mundo. Eu acho que podemos criar mais empatia, mais compreensão e, espero, criar um mundo mais seguro e melhor para todos nós. Eu fiz um jogo que está concorrendo ao Big. Só de ter um jogo que é feito por uma drag queen é importante para a comunidade LGBTQI e eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso. Muitos estúdios estão procurando criar seus jogos para esportes ou tentando ir muito mais rápido. E eu tento lhes contar que se concentrar na comunidade em vez de esportes, porque é muito difícil entrar em um mercado massivo. E é bom perceber que você é um estúdio pequeno inicialmente e você pode ter a chance de crescer em vez de. E o evento foi palco para muito networking. A rodada de negócios computou 4.810 reuniões com a participação de 358 empresas. O resultado disso é uma perspectiva de negócios na casa dos 65 milhões de dólares para os próximos 12 meses. É muito importante, na verdade, que um país reconheça os seus talentos e o seu mercado e incentive para que ele cresça ainda mais. Eu acho que é um momento muito emocionante de ser um desenvolvedor de jogos, existem várias opções. No Xbox, o que estamos fazendo é expandir o reacho dos jogos. Eu realmente desejo de boa sorte a todos os estúdios brasileiros por serem sucessos internacionais. Uma das formas de descobrir novos talentos foi na Facebook Game Jam, em que os participantes passaram 30 horas ininterruptas desenvolvendo jogos do zero. Valeu a pena confiar naquilo que a gente estava cultivando de intenções. Foi muito maneiro mesmo ver essa aprovação. E um concurso de cosplay foi a cereja do bolo para encerrar o festival. O Big Festival se consolidou como um dos mais importantes eventos de games do mundo. Nos vemos em 2020!